Oi, isso é o Fake Bombas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra liberar o meu mod aqui pra vocês Que finalmente eu acabei aí de selecionar todos os mods que eu quero E eu vou tá disponibilizando ele aqui pra vocês hoje então Como você pode ver, tô com bastante mod, eu mudei algumas coisas aí, né Adicionei algumas coisas e tal, que eu vi que tava faltando pra eu jogar um HGzinho Então, bora começar o vídeo Bom galera, eu só queria falar aqui rapidinho pra você assistir esse vídeo até o final Porque nele eu vou ter que ajudar você a configurar o mod Como você pode ver ali em cima no canto direito, tá escrito arroba soufakepdc A não ser que você queira deixar meu Twitter ali, velho Mas se não você vai ter que trocar ou tirar esse meu Twitter ali Porque acho que vocês não vão querer, né mano Vocês vão colocar o Twitter de vocês ali em cima Ou o nick de vocês, alguma coisa assim Então fica até o final que eu vou ajudar vocês a configurar esse mod ali, ok? Bom mano, eu tô aqui na página inicial pra mostrar aqui pra vocês Tem 11 mods aqui ao todo, ok? A versão do Minecraft que tá é a do Forge 10.13.4.1558 Eu vou tá deixando o meu Forge e vou tá deixando também a pasta mods, ok? É só você pegar a pasta mods e arrastar pra dentro da sua .minecraft É muito, muito simples Então agora eu vou mostrar os mods que tem aqui, bora lá Bom, o primeiro mod aqui é o Optifine Como vocês sabem é o mod que dá uma ajuda aí no FPS Também dá aquele zoomzinho massa Então esse mod não podia faltar, ok? Esse daqui são mods complementares, né mano? Que faz o Minecraft rodar com o Forge, no caso Aqui tem o Player API que ele serve pra você tá com o Battle Sprint Cadê? O Battle Sprint tá aqui ó Toggle Sneak O Player API serve como se fosse um suporte pro Toggle Sneak, ok? Aqui tem o BSP KRS Core Que ele serve como ele muda o seu início do seu jogo ali Como você já viu aqui ó Ele muda aqui, às vezes aparecem uns personagens aqui e tal E é ele, esse mod que faz rodar o Armor Status Que é o mod da armadura aqui do lado E o Status Effect que é a da poção aqui do lado E os últimos mods aqui é o KMod, o Better Coordinates e também o Reach Display Mod, ok? Eu expliquei mais ou menos aí agora como funciona cada um Mas agora eu vou mostrar aqui na prática pra vocês Então bora lá Beleza, já tô aqui no meu mapa Como sempre, meu mapa aqui de textura Inclusive se você não acompanha as texturas do canal Acompanha aí, velho Que eu tô sempre postando uma textura muito da hora pra vocês E é isso Beleza, vamos começar aqui com o primeiro mod Que é o Better Coordinates Mod Eu vou tá deixando aí agora um zoom aonde esse mod fica Esse mod aí o que ele faz é mostrar a coordenada e a direção Se você tá indo pro W, que no caso é o East Se tá indo pro N, que é o North Se tá indo pro E, que é o E-Ast E se você tá indo pro S, que é o Sul, ok? Outra coisa também, ele mostra ali as coordenadinhas pra vocês Todas bonitinhas em qual coordenada você tá Então você não precisa ficar abrindo o F3 Quando você precisar pegar as coordenadas, ok? Então isso facilita muito esse mod Tipo, eu não tava usando ele no início Quando eu comecei a fazer esse modpack Mas depois que eu comecei a jogar HG com esse modpack Eu percebi que estava faltando muito E é muito ruim você apertar F3 No meu outro mod, que é o OCMC Eu sempre deixava no meio da tela esse mod Só que esse daqui não tem como Eu vou ensinar agora pra vocês aqui como configurar ele rapidinho Caso você queira mudar alguma coisa ou tirar ele, ok? Bom, você pode apertar S que vem aqui em Options Em Controles E tá aqui Eu deixei nessas teclas aqui Que são algumas do meu teclado Ele vai vir como o teclado numérico do lado do seu teclado Pra você mudar algumas coisas, ok? Ó, a primeira opção aqui é trocar aonde o mod fica, ok? Eu deixei nesse daqui Que é o Page Up aqui no meu teclado É... o Copy Chords do Clipboard É o Next aqui no meu teclado E o... pra mostrar ou não é o End aqui no meu teclado Ó, como você pode ver eu aperto a tecla End no meu teclado E ele some ou não, ó O Page Up ele vai mudar de onde fica, ó Aí você vai do seu gosto Eu gosto de usar aqui, sinceramente Eu prefiro muito mais usar aqui Porque é um lugar bem mais fácil assim pra eu ficar vendo e tal E é isso aí É só você configurar do jeito que você quiser aí E tá pronto pra você usar Só lembrando uma coisinha rapidinho Se você achasse Better Coordinates inútil Ou qualquer mod inútil aqui Eu vou ensinar como tirar ele Sem precisar tirar da ponta o Minecraft Pra ficar bem mais fácil pra você, ok? O próximo mod que tá na tela É o Reach Display Mod Que ele tá aparecendo ali em arco-íris passando, né? É o Wasn't Attacked É... significa que eu ainda não ataque ninguém Mas esse mod mostra de qual distância você atacou Bom, agora aqui no Reach Display Mod O que a gente pode fazer nele É digitar o comando no chat Barra Reach Display Mod, ok? Você vai dar um Enter E ele vai tá aqui Enabled Que é se ele vai aparecer ou não E aqui você pode escolher a cor dele Tem branco, vermelho, verde Tem verde mais claro Tem roxo Tem todas as cores aqui Eu gosto de deixar no arco-írisinho Porque é bonitinho, ok? O Key Mod Que é esse mod ali do lado que tá aparecendo O meu Twitter e as teclas AWSD Eu vou ter que configurar depois Vocês já vão entender porquê Eu vou precisar tirar um mod dentro da ponta o Minecraft Pra configurar ele Mas é isso aí Vamos continuando aqui E vou deixar esse mod pro final Porque ele é o mais complicadinho Digamos assim O próximo mod aqui É o Barra Armor Status E nele você pode configurar aqui Um monte de coisa, velho Isso aqui você vai mexendo E vai aprendendo aqui Eu não vou explicar tudo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Mas basicamente ele já vai ir pra sua ponta o Minecraft Configurado desse jeito De um jeito que ele apareça ali no cantinho Com o número de durabilidade, ok? Eu não sei se a espada aparece Não, a espada não aparece Se você quiser que a espada apareça Eu vou mostrar aqui rapidinho E ativar essa opção aqui Show Currently Held Item E depois ele tá pronto Como você pode ver Tá com a espadinha ali do lado Ele vai mostrar se você tiver com uma sopa na mão Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra você Se você tiver com uma sopa Com uma espada na mão Eu não acho muito necessário E no meu eu deixo sinceramente desativado, ok? Mas você pode configurar Lembrando que você tem que clicar aqui em Done Pra ele salvar a configuração Eu deixo mais bonitinho assim Eu deixo sem Então bora passar aí pra próximo mod, ok? Bom, o próximo mod é o Status HUD Que é esse mod aqui, ó Barra Status Effect, na verdade, né? Que ele é o... Basicamente a mesma coisa pra mexer E ele coloca as poçõezinhas ali do lado E quando você aperta E O seu inventário não fica pro lado Então é mais fácil Tipo, você tá com Poison, por exemplo E você precisa fazer Recreft Você não vai ter que apertar E Levar o seu mouse aqui pro lado e fazer Recreft Você vai poder apertar E Fazer Recreft normalmente Como você sempre faz Então esse mod aqui Só dá essa ajudinha aí Se você quiser aprender a configurar É basicamente a mesma coisa que aquele ali Só vai dando uma mexidinha ali Vai aprendendo aos poucos E é isso aí Não vou explicar também muito sobre esse mod Pra o vídeo não ficar muito longo, ok? Bom, outro mod que tá aqui Como vocês já sabem, né? É o mod de Toggle Sneak Ele tá configurado aqui pro meu botão Pro G Mas você pode vir aqui e alterar E aqui, vir aqui em Controls E alterar aqui o Sprint E é isso aí Então o meu tá configurado pro G Você é só... Se você não quiser, né? Usar ele Ou quiser trocar ele Você vem aqui, sei lá Se você quer usar no V Pronto, agora é V aqui Eu aperto V uma vez E ele vai ficar sprintando pra sempre aí, né? E é isso aí Lembrando que tem servidores que não permitem usar esse mod, ok? Então você tem que conferir antes É... Eu jogo só em servidor de HG Que permite usar esse mod Mas, mesmo assim Se não permitir Eu consigo jogar sem esse mod, ok? Mas eu prefiro jogar com Porque é uma coisa a menos Pra você ter que fazer no seu teclado aí, né? Bom, então agora eu vou passar pra parte mais difícil Que é a parte do Kmod Esse mod eu vou ter que fazer Uma coisa bem simples Que é tirar o Optifine Pra eu conseguir mexer nele Esse mod tem compatibilidade com o Optifine Vou mostrar aqui pra vocês agora Digitando barra Kmod Como vocês podem ver A tela fica toda preta Vocês conseguem ver meu mouse aqui Ele tá aqui no meio Eu não consigo mexer em nada, ok? E, ó Aqui no chat até aparece Que eu tava mexendo nas configurações do... No... Kmod Porém É... Como eu tô com o Optifine Ele fica todo preto Eu não sei se é algum erro Não sei o que que é Se é o meu Optifine que dá errado Mas comigo sempre aconteceu isso Então o que eu vou fazer aqui agora É uma coisa bem simples Que eu vou na minha pasta mods Eu vou tirar o meu Optifine Eu vou colocar ele na área de trabalho E abrir o Minecraft de novo, ok? Vamos lá então Beleza, então galera Eu já tô aqui de novo Já tirei aqui o meu Optifine E agora eu posso simplesmente ajeitar meu mod Você pode ver que eu tô sem Optifine Vindo aqui em Video Settings E vendo que diminuiu todas as minhas configurações Eu não tenho mais aquele tanto de configurações pra mexer E, então, bora lá É só digitar aqui barra Kmod E... Ou não Digitei Maymod Eu tô bem hoje Hoje eu tô digitando bem Parabéns Digitando barra Kmod Vai abrir isso daqui, mano Isso daqui são muitas coisas pra você configurar Eu vou ensinar tudo, relaxa Então, bora lá A primeira coisa que tem aqui pra configurar É essa barrinha aqui, velho É... Eu vou falar uma parada pra vocês Eu não gosto muito de mexer É... Com essas paradas aqui Porque, mano É... Já tem um monte de coisa na tela Olha como que tá ficando a nossa tela Tipo, tá ficando cada vez mais cheia Então eu tento deixar o mínimo possível Desses negócios Então o que eu coloco aqui É zero E ele simplesmente Não aparece Beleza, como você pode ver aqui Ele sumiu Ó, você tem que clicar Ó, se você só fizer assim Ele não vai mudar nada Então você tem que clicar aqui em Edit Background Colocar aqui em zero E pronto Ele já tá editado Aqui agora você tem o Edit Text Que você pode editar o texto Como você sabe aqui Eu coloco o arroba Seu fake pdc Mas você pode colocar, sei lá Seu nick for Kleber Craft Você coloca aqui, ó Kleber Craft Coloca seu nick Ou seu arroba no Twitter Por exemplo Arroba Kleber Craft 2012 Pronto, tá aqui Seu arroba no Twitter e tal Aqui você pode mexer Tipo, na configuração Pra ele ser arco-íris Aqui você pode mexer Também Mano, tem muita coisa aqui Pra você mexer e aprender Você pode deixar de uma cor só Aí você tem que Tirar aqui o arco-íris Aumentar isso daqui E escolher a cor aqui Se você quiser Tipo, por exemplo Dessa cor aqui Aqui Pronto, tá aqui Aqui você tira essa sombra Aqui, ó Tem uma sombrinha aqui Bem de leve Então você pode tirar Ou deixar Eu gosto assim Eu uso assim no caso, né Como vocês já sabem E tá pronto aqui A minha configuração Só deixa eu mudar aqui de novo Porque eu não sou o Kleber Craft Não, eu sou o fake, porra Outra coisa que tem aqui É o Edit CPS Esse mod aqui É o mod dos cliques por segundo E ele tá aqui, mano Você pode deixar ele arco-íris também E é isso aí Ele vai tá sempre configurado Tudo vai tá tipo Rodando junto ao mesmo tempo Tudo vai tá ficando Agora todo mundo verde Agora todo mundo azul Agora todo mundo rosto Agora todo mundo rosa Você entendeu? E como aquele outro mod Você também pode editar as cores aqui E tal É um mod que eu não uso CPS mod Então eu deixo aqui O meu no zero E tiro O Rainbow aqui, né Tipo, tem que colocar No mínimo Tem que colocar um pouquinho aqui Você não pode deixar no zero Às vezes você tem que deixar Só um pouquinho Ó, você pode colocar Tipo, ó Três Não, três não Sete Sete ou dez Ele já vai ficar invisível, ok? Bom, outro mod que tem aqui É o Edit Mouse Circle Ele é um mod bem bacana Eu acho legal até E o que ele faz É acompanhar a movimentação Do seu mouse Eu vou mexer meu mouse Um pouquinho pra esquerda Você pode ver que ele vai Acompanhando meu mouse E agora pra direita Agora pra cima Pra baixo Agora ele vai ficar louco Tá vendo? Ele é um mod que tipo Acompanha sua mira Pra mostrar aí Como que você mexe seu mouse Durante o jogo, tá? É como eu disse, velho Isso daqui são coisas que Cada vez mais vão aumentando O número de coisas na tela Então eu deixo Sem nada nisso daqui, né Eu deixo ele aqui Invisível O próximo mod é o K-Stroke Mode Aqui, né? Tipo um K-Strokezinho Você pode editar aqui E eu deixo ele Porque, sei lá Muita gente gosta de saber Quais teclas eu tô usando E etc Então tá aqui já Edit Sidebar Que é essa Essa bordinha aqui, ó Que tipo Também não tem nada a ver, né? É uma bordinha preta só Ah tá É essa bordinha aqui do ladinho Então tipo É só uma divisória Mas eu deixo aqui no off também Porque só são coisas Que são inúteis E caso você queira mudar Ele de posição Você vai clicar aqui em cima dele E mudar aqui, ó Por exemplo Vou colocar aqui na minha hotbar Agora pronto Ele está aqui na minha hotbar Só que eu prefiro deixar ele aqui, né, mano? Porque ele é muito mais bonitinho Aqui do lado Pronto Tá aqui E é isso Então agora é só você abrir Só ponto Minecraft de novo Abrir só postar mods E colocar o Optifine Que ele já vai estar configurado, ok? Vou colocar ele aqui E já volto E bom, galera Já tô aqui Eu já coloquei meu mod da Optifine Agora está tudo certo Tudo funcionando de novo Como você pode ver aqui Tudo beleza E tá configurado do jeito Que eu deixei ali Então é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui É isso então, mano Essa textura aqui Tá lá no canal do Mano Okuto Eu não sei falar o nome dele, véi Foi mal, véi Eu sou amigo dele Só que eu não sei falar o nome dele Eu... Nossa, perdão Mas essa textura aqui É do Tokyo Ghoul, mano Ele faz umas texturas Muito, muito da hora, véi Eu vou estar deixando o link Do vídeo dele aí na descrição, mano Então de lá mesmo Vocês já se inscrevem Vocês veem os outros vídeos De textura dele Porque os vídeos de textura dele É muito bom Então é isso, velho Deixa o seu like se você gostou É nóis Valeu, falou e tchau E aí E aí E aí E aí